Olá pessoal, Marcos Drummond com vocês mais uma vez, aqui no nosso passeio pelo TheBus, estamos sem novidades desde o último vídeo, o foco é sem dúvida nenhuma em retirar o beta, do Fernbus e lançar República Tcheca. Semana passada nós demos uma informação que posteriormente, é por isso que eu não gosto dessa coisa de exclusividade. É por isso que eu não gosto dessa coisa de exclusividade. É por isso que eu não gosto dessa coisa de exclusividade. E aí... 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 Isso aqui muito em breve vai ser mudado, né? E aí... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas não é para agora. Vamos lá. 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 E aí foi falado de mais variantes da Scania, eu permaneço com a minha opinião, eu creio que sejam elétricos. Esse carro aqui não tem controle de cruzir. Tudo menos no chine, é, é, não? Nossa, eu ando, ando, continuo seis quilômetros. Aquilo ali é um easter egg, né, o novo jogo da TML, né. Aquele sinal, aquele traço branco ali é o sinal do bonde, né. Aquele sinal, aquele traço branco ali é o sinal do bonde, né. Aquele sinal, aquele traço branco ali é o sinal do bonde, né. Aquele sinal, aquele traço branco ali é o sinal do bonde, né. Aquele sinal, aquele traço branco ali é o sinal do bonde, né. Aquele sinal, aquele traço branco ali é o sinal do bonde, né. Tchau, tchau. 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 Quando eu vier a máquina da Tron aqui, ou o computador, eu pedi a bondade de vocês me ajudarem. Quem joga no joystick, quem joga no mouse, olha essas palavras tão boas. Eu vou tornar a colocar meu perfil da Steam, e aí se você quiser... É, também tem um Instagram mesmo. Tchau. 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 Não era fechado até o... Não era fechado, não. Não era fechado, não. O que foi bom não ter feito vídeo tutorial para esse jogo ainda? Vai mudar... Vamos mudar as coisas aqui, né? Bom, não conseguimos chegar até aqui. A gente vinha de onde? Provavelmente, talvez ele viesse por aqui ou por aqui, né? E aí não deixou. Essas coisinhas é que atrapalham, né? Tchau, tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Sou motorista de ônibus ruim. Ninguém entrar na minha frente. Tchau, tô atrasado, pô. Tchau. 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 Tchau, tchau. Jari T, Campus Mitte Jari T, Campus, 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 Rupert Kochplatz Jari T, Campus, 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 J E aí ó, depois dessa reta agora, a gente vai ter mais uma troquinha aqui, e pega. A gente vai ter mais uma troquinha. 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 A gente vai ter mais uma troca. A gente vai ter mais uma troquinha. A gente vai ter mais uma troquinha. A gente vai ter mais uma troquinha. A gente vai ter mais uma troca. 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 A gente vai ter mais um veículo. A gente vai ter mais uma troca. A gente vai ter mais uma troca. Tchau, tchau. 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 Lindo, né? Irretocável Vamos 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 O que é isso? Vamos lá. Ah, e aí o ônibus aqui, tá doido? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pessoal, fizemos a linha TXL. Uai, não estava mexido o teto? É, não pode chegar. Nossa, mas assim, é um mínimo. Tchau. 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 Tchau Tchau after- vocês têm tido para ver informação sobre The Buzz, isso é bom para mim, eu fico feliz, não me importa se o jogo é o mais famoso, é o mais popular, eu gosto de mostrar jogo bom, em algum aspecto, ou eu gosto do jogo, ou é um jogo que uma empresa me deu, mas podem acreditar, eu ganhei um jogo de uma empresa, ganhei dois, um eu nem abri, nunca gravei, outro eu gravei pouco, então eu não fico, às vezes nem é tão ruim, às vezes vai ter certeza que é um chuchu, um chuchu é jogo ruim aqui não, pode desagradar o estilo de jogo, acho que o jogo é bem feito, é bem feito, tá bom? Vamos lá, vamos encarar a semana, fiquem com Deus, um abraço, tudo de bom sempre, falou! E aí Legenda por Sônia Ruberti